O Instituto Federal de Goiás e a Secretaria do Audiovisual trazem a Goiás o projeto Cinema, Olhares e Formação. Debates, formação técnica, qualificação profissional e difusão do cinema e do audiovisual chegam até você. Por meio de oficinas, seminários e um circuito itinerante com exibições de filmes. Está aberto aos interessados em Goiânia e cidades do entorno do Distrito Federal. O Instituto Federal de Goiás e o Instituto Federal de Goiás